Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar mais uma passadinha aqui no Residencial Mirante Vamos olhar aqui o que mudou e o que não mudou, né? Já tem aqui um vídeo aqui no canal Faz alguns... Faz um tempinho já, né? Eu acho que não tem um ano ainda não Muito terreno por aqui, pessoal, pra vender, né? Outros já o pessoal construindo Tem muito mato, né? Os lotes, tá tudo, olha Mesmo tempo chovendo, né? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal Naquela visão ali, olha Olha só essa visão, pessoal Tem pra trás meio que chover Olha aquela parte, chega até escuro, né? Passar aqui por trás desse colégio aqui, olha Ainda não mostrei nessas partes por aqui Eu não passei ainda não Passei só na principal ali Aqui tem muita piscina pra alugar, viu? Olha, vendendo aqui, ó Terreno aí todo murado Não sei se tá construído, né? Por dentro não dá pra ver, não Aqui tem uma unidade básica de saúde Ali já vem chovendo, ó Olha só a visão, pessoal Aqui, olha Da nossa cidade de Atalaia Olha Uma paradinha aqui de novo Aquela parte lá em cima É o Conjunto Nazaré Subindo ali é a rua de cima E ali embaixo é o centro Opa, quase caiu agora Já vem chuva, viu? Já tá começando a chuviscar por aqui Escola Municipal Antônio Vieira da Costa Tá lá em Alagoas Tem um pessoal ali soltando pipa Eu tô vendo uma pipa lá em cima, olha Não sei se Se a câmera vai pegar, ó Mais uma paradinha aqui Prestigiar aqui essa Paisagem, olha Que paisagem linda Vamos embora Apagar aqui o fogo da moto Economizar um pouco de gasolina Tem uma coisa aqui na minha bolsa Que tá batendo aqui só Acho que é chave Olha Olha a pipa, vai pra ali, olha Ah, o pessoal tá ali, olha Olha ela Olha ela O pessoal jogando pipa ali embaixo Olha só a visão, pessoal Lá no alto ali é o cemitério Ó, o pessoal tá aqui na minha bolsa Olha, olha Vamos descer aqui e pegar essa ladeira alta Aqui tem uma ladeira aqui que é bem alta mesmo Opa Olha só a altura Opa Ali é o campo de futebol Pessoal Ladeira aqui é alta Opa Ladeira é meia alta Vamos dar uma passadinha no centro Pessoal Para olhar como é que está ali Mas hoje é domingo Aí eu acredito Que não tem muita movimentação não No nosso centro de Atalaia Aqui é a BR 316 Eita paradarrinha agora aqui Aqui sentido Maceió E aqui sentido Maribona Vamos embora Vamos embora Entrando aqui a direita Vai para o centro Pessoal Aqui é o dia de Atalaia Está chovendo A chuva está cercando Fazendo cerco Por esses dias O pessoal Ainda se assustaram Por aqui O pessoal que mora na Vila do Rio Por causa da enchente Começou a encher aqui E a ponte E a ponte aqui Já está interditada Ainda vou entrar aí de baixo Para ver como está essa ponte Aí O pessoal Está rachando Essa ponte Embaixo Depois vou dar uma olhada Para ver Embaixo A manobra aqui é essa Só passa a moto mesmo O carro não está passando não Está interditado Olha a ponte aí pessoal O rio tudo tranquilo Olha Aqui foi onde passou pau Que derrubou as muretas Rapaz Muita coisa derrubada Vim Um bocado de casa Foi destruída Rapaz Olha Derrubou essa Proteção aqui Está vendo A chuva Foi pau Que desceu Tronca de pau Tinha até a geladeira Aqui em cima Dessa ponte Boi Ainda mais Depois ela desceu Chegando aqui no centro Pouca movimentação Aqui pessoal Como eu já falei Hoje é domingo É a maioria das coisas Tudo fechada Hoje aqui Só encontra aqui Algumas farmácias Aqui no centro Estão abertas Tem alguns supermercados Tem alguns supermercados Mas pouca coisa aberta mesmo No dia da enchente No dia da enchente Isso aqui estava tudo cheio Não passava nada O pessoal estava andando por aqui De canoa Andando de canoa Por aqui Canoa tinha uma mexigã Mexigã é alta Estava resgatando os moradores Foi lamentável Onde da enchente Aqui foi rojão Essa pracinha aqui É a praça do Treva Que estava coberta Pela água Tudo coberto Aqui é o Trevo